Qual idade você acha que é o ideal para dialogar com as crianças sobre esse tema de droga? Porque às vezes a gente pode falar assim, se eu falar, tem essa questão, eu estou falando, eu estou estimulando, qual seria o mais aconselhável? Sim, sim, isso é uma dúvida sempre que traz. Bom, primeiro, a prevenção é extremamente importante para fazer frente a essa dificuldade que nós não sabemos se ela aportará naquele indivíduo. Muitas vezes a pessoa tem um bom nível socioeconômico, a pessoa tem um bom nível cultural, tem tudo para dar certo, mas de repente tem uma pedra no caminho, que dizia o poeta. Tem uma pedra no caminho e a gente tropeça não nas rochas, tropeçamos nas pequeninas pedriscos. Então, falar desde quando se nasce, sempre, só que de formas diferentes. Para a criança nós vamos abordar o corpo, o organismo, essa interação. Então, eu já dei mais ou menos uma pincelada aqui, do químico, dos alimentos, daquilo que traz dificuldades. Então, para que ele tenha já essa percepção desse cuidado do corpo, que o corpo é o nosso... Templo. Nosso templo. Nosso templo, exatamente. O templo do espírito, que precisa ser cuidado. Esse respeito ao corpo. O corpo é a ferramenta do espírito para se manifestar aqui nesse plano, para ele atingir os objetivos. Sem o corpo, ele não consegue manifestar, não consegue ter essa interação, não consegue ter essa... Se me expuir com outros espíritos de outras esferas, de dimensões diferentes, de problemas diferentes. Então, essa troca. Então, para criança, a gente é esse respeito. Respeito à natureza. O porquê é importante não devastar a natureza, porque falar do ciclo, falar da interdependência que existe em todos os segmentos. Não é fazer que nem o Ludwig, lá na Amazônia, que na década de 70, ele quis fazer uma fábrica de celulose. Trouxe um navio, aportou lá do lado do rio Jari. Devastou um bocado de árvore lá para poder plantar eucalipto, para poder vender, para mandar lá para fora. Acho que um ano, dois anos depois, começou a entrar cobra, um bocado de coisa lá. Ele teve que abandonar tudo e ir embora. Ele era o invasor, né? Ele era o invasor, que quebrou o ecossistema. Exatamente. Então, assim, com a criança a gente vai falar disso daí, de coisas positivas, de uma boa alimentação, dessa interação, entendeu? Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.